Olá, para você que acompanha o nosso programa da comunidade, estamos de volta e a gente vai conversar agora com o Eric Barbosa da Pontual. Olá, massa, tudo bem? Falei direitinho, falei, né, Eric? Certinho. O Eric some da minha vida durante quantos anos, Eric? Já tem uns dois anos, né? A cada dois anos a gente se encontra, né? Isso, em 2018 nós estivemos aqui falando sobre a eleição para governo do Estado, né? E olha, deixa eu dizer para você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, que a gente já está falando sobre campanha política, nós estamos trazendo para você algumas entrevistas sobre os virtuais candidatos à eleição, à eleição para prefeito do ano que vem e você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado comigo e principalmente sabendo que já pode participar aqui do nosso programa. Leão, puxa um pouquinho aqui para mim, por favor, aqui, ó, isso, puxa aqui para mim um pouquinho, isso, porque o outro está aqui. Não, meu filho, está no ar. Era para puxar só na coisa. Pois é, isso, fecha aqui, Leão, fecha aqui. Ó, pronto, deixa eu pedir logo para você que está aí do outro lado para participar comigo. Fecha aqui, Leão. Deixa eu pedir para você participar comigo, participar do nosso programa da comunidade e fazendo suas perguntas, porque a gente tem a intenção aqui de fazer com que você saiba um pouco mais de política e é extremamente importante que a gente queria arrumar o Eric, né? Não era para ele ter aparecido aqui não, mas tudo bem. Está ótimo, ninguém entendeu lá dentro o que a gente queria. Vamos lá, Eric. O Instituto Pontual sempre está participando conosco dessas pesquisas, já antecipando alguns cenários, discutindo com a gente sobre como é que está a expectativa de voto para o interior. O Eric esteve aqui conosco quando a gente estava fazendo já a expectativa de votos aqui para o estado do Amazonas e hoje ele traz a expectativa de votos para a Prefeitura de Parintins. Como é que você fez essa pesquisa? Isso, Márcia. Nós do Instituto Pontual estivemos no município de Parintins e realizamos 450 entrevistas com os eleitores argumentando qual seria o seu voto caso a eleição para a Prefeitura de Parintins fosse hoje. Acontecesse hoje, né? A eleição está prevista em primeiro turno, no primeiro domingo de outubro, como acontece todas as vezes que tem eleição tanto municipal quanto estadual e federal. E em segundo turno se houver no último domingo de outubro. A gente tem um slide que a gente mostrou aí, o primeiro slide mostra direitinho quais são essas regras e a gente já vê como resultado. O atual prefeito, ele está na primeira candidatura, ele pode se reeleger, é isso? Ele está candidato à reeleição, é isso? Isso. O atual prefeito de Parintins é Frank Bigacil. Ele está no primeiro mandato, podendo ser reeleito agora na disputa do próximo ano. Lembrando para você que está aí do outro lado que a gente tem aqui, aqui é o panorama de todos os candidatos. Nós temos Frank Bigacil no primeiro, no primeiro, com 29,1%, né? Lembrando a margem de erro, não é isso, Eric? Isso. A pesquisa, ela tem uma margem de erro de 5%, 5% para cima e 5% para baixo. De acordo com os nossos dados, Bigacil lidera a disputa com 29,1% das intenções de voto. A Nega Alencar, que é vereadora no município, ela está em segundo colocado, 10 pontos atrás do prefeito, com 19%. Em terceiro lugar na disputa, teve Juscelino Manso, que alcançou 15,1% do percentual. Em quarto lugar, Márcia Baranda, com 9,1% e Dodô Carvalho, 7,1%, alcançando o quinto lugar. E ó, a gente tem duas mulheres na disputa desse pleito, né? São pretensos nomes para a disputa do pleito do ano que vem. E a Nega Alencar está em segundo, com 19%. É bem expressiva, né? O posicionamento da Nega aí, nesse momento? Isso. São duas interpretações importantes. A primeira é que o atual prefeito está na liderança com 29,1%, mas se você olhar, você tem a parte dos eleitores de Parintins que estão decidindo trocar o prefeito, está batendo ali quase 50, 60%, que é o percentual de Nega Alencar, de Juscelino Manso, Márcia Baranda e Dodô Carvalho. A Nega Alencar, ela é vereadora, pelas informações que nós temos, ela é oposição à administração do atual prefeito na Câmara Municipal e ela está 10 pontos atrás do prefeito, com o número de 19% das intenções de voto. 10 pontos, né? Lembrando que nós temos quantos pontos ainda para decidir até a eleição do ano que vem? 50%? Isso. E a pesquisa, ela aponta também dois dados importantes. Primeiro é o número de pessoas que estão indecisas, que ainda não decidiram o seu voto, e as pessoas que afirmaram que não votariam em nenhuma das opções. Então, acaba sendo uma parte do eleitorado que daqui para o próximo ano vai começar a se movimentar para algum dos lados. Ou vai escolher algum candidato, ou vai escolher alguma outra opção de não votar. Quantas vezes o Frank B. Garcia já foi prefeito de Parintins? Ele já teve algumas outras gestões passadas, né? A gestão passada foi por conta do prefeito Alexandre Carbrais, e ele ganhou a eleição, está na primeira parte do seu mandato, e se conseguir... Ele já teve dois mandatos, com esse agora terceiro, é isso, Érica? Acho que é por aí. Por aí. O terceiro foi lá para 2004, 2005, 2008, acho que ele já foi prefeito. Aí, como ele não podia mais se reeleger, ele se candidatou a deputado, e aí ele foi deputado e voltou agora como prefeito de Parintins, é isso? Isso, Massa. Vale ressaltar que, de acordo com as pesquisas que nós estamos realizando, o eleitor em Manaus e nos municípios do estado do Amazonas está um eleitor muito crítico. Hoje, o brasileiro discute mais política do que futebol. Então, os eleitores nos municípios têm sido muito críticos, têm cobrado cada vez mais dos seus gestores, e eu afirmo com você baseado em dados. Se a eleição fosse hoje, cerca de 60%, 70% dos prefeitos do estado do Amazonas seriam trocados. Seriam trocados. Já é exemplo do que já vem acontecendo, é um comportamento político que a gente sentiu para presidente da República, sentimos para governador do estado, e é um comportamento que a pessoa, os municípios do interior vão sentir agora, tanto das capitais dos estados do Brasil inteiro, quanto dos municípios dos estados do Brasil inteiro. É nesse momento que todos vão sentir o que já foi sentido nas eleições para governador do Brasil, de todos os estados do Brasil, e para presidente da República. A mudança, o que eles querem é a mudança. Seria um comportamento que vem se padronizando com os eleitores e vai também ser refletido agora na eleição do ano que vem? Sim, é um comportamento que já está sendo aferido desde as últimas eleições. Nós temos hoje um eleitor com um perfil muito dono de si, com uma nova dinâmica de informação que ele está por dentro de tudo, através das redes sociais, e você já pode observar, por exemplo, na Assembleia Legislativa, que houve um percentual alto de renovação. E a gente pode também esperar essa renovação, por exemplo, na Câmara Municipal de Manaus. Então, ou seja, não é um caso específico de Manaus ou do interior do estado. Em todo o país nós estamos acompanhando o mesmo comportamento. E é importante a gente destacar, só para você que tem doutorado, por que Parintins? Parintins é o segundo colégio eleitoral, depois da capital, que mais vem em número de eleitores de municípios do estado do Amazonas é Parintins. E Parintins e algumas outras cidades do nosso interior são cidades decisivas, é colégio eleitoral decisivo para eleger governador do estado. A exemplo do que aconteceu em Parintins, quais foram as outras cidades que também estavam na Berlim, dali, para poder decidir? Isso. O estado do Amazonas é um estado muito extenso. Parintins, Itacoatiara, Manacapurú, são municípios que tendem a decidir a eleição, mas eu faço uma ressalva sobre Parintins. Faz aí. A pontual sempre está lá, a gente é muito bem recebido. E o eleitor de Parintins é um eleitor muito crítico, entende o histórico das eleições e sabe muito bem o que quer. E sabe o que quer, né? E quando a gente vê a Negalencar figurando aí como segunda colocada nas pesquisas, né? São pesquisas parciais que a gente está trazendo. É uma das vereadoras, foi um dos vereadores ali, uma das vereadoras mais votadas em 2016. Ela veio como um número expressivo de pessoas votando nela, né? Como é que você vê aí o posicionamento dela nesse local que a gente está trazendo agora aí na pesquisa? De acordo com os dados da nossa pesquisa, posso afirmar que a eleição em Parintins não está decidida e com certeza é um sinal de alerta. Por quê? É até natural o atual prefeito ter certa liderança, por ser prefeito, mas quando você tem uma disputa, por exemplo, com o segundo colocado, dez pontos atrás, é um sinal de alerta. E o eleitor em Parintins, ele entende também, acho bom ressaltar, que o atual prefeito, pelo tempo, pelas vezes de mandato, acaba tendo um desgarte da sua imagem, um pouco relacionado à quantidade de vezes que já foi prefeito. E o eleitor quer experimentar, o eleitor quer tentar, ele quer ver algumas novas opções. Você tirar exemplo, por exemplo, a eleição do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, a eleição do atual governador do estado do Amazonas, Wilson Lima. Então, a eleição de Parintins não está decidida, está em constante transformação e a gente logo, logo em fevereiro vai estar fazendo outra pesquisa. Eric, eu não sei se é impressão minha, mas a gente está vendo muitos eleitores acreditarem muito na força feminina. Tanto isso que a gente viu agora na Assembleia Legislativa do estado do Amazonas, que vinha há anos 100 mulheres presentes na Assembleia Legislativa, e veio a Alessandra Campello, a deputada estadual Alessandra Campello, e levou nessas últimas eleições mais, quantas, mais três, não foi isso? Joana Dac, professora Terezinha Ruiz. A professora Terezinha Ruiz, que levou também, e a Mayara também, não foi? A Mayara também, progressista. Que levou mais três, então, junto com ela, que foi sendo, a Mayara foi a deputada federal, a candidata mais votada como deputada estadual. E como é que você vê isso? O comportamento, o comportamento das mulheres, ou dos próprios eleitores, eles estão colocando mais força, colocando mais fé na presença feminina, na política? A presença feminina na política, ela tem sido aferida de acordo com pesquisa e resultado de eleições. Há, por exemplo, no Acre, em São Paulo, deputados federais mais votados foram mulheres. Então, você vê, por exemplo, o Amazonas, a Assembleia Legislativa hoje é composta por quatro deputadas. E não só lá em Parintins, mas em alguns outros municípios, você vê mulheres na disputa. E eu acredito que isso é um resultado dessa dinâmica social. A mulher hoje, ela não precisa provar para ter espaço e nem para ter competência. Você vê que as mulheres hoje, na política, elas vão, conseguem ser eleitas e desempenham o seu papel. Quando você fala que elas não precisam provar, elas não precisam mais ter um trabalho tão expressivo. Tem que trabalhar o eleitor. Mas, por exemplo, os homens, quando eles eram votados, ah, ele pode fazer alguma coisa. Às vezes, nem tinha nenhum trabalho anterior com a comunidade, nem nada. Mas, acreditava-se que ele podia fazer alguma coisa. Esse comportamento também tem sido visto com relação às mulheres. Sim, até porque você tem uma diferenciação de gênero, mas que também acaba dando uma diferenciação de perfil, por exemplo. A mulher, por exemplo, em Presidente Figueiredo, nós temos, por exemplo, a Patrícia, que está bem colocada nas pesquisas internas. E em Parintins, nós temos Nega Lencar, assim como os outros municípios. A mulher, ela tem algo que é aquele olhar mais amplo, aquele olhar mais atencioso. Então, você imagine, por exemplo, uma candidata mulher que consiga ser eleja prefeita. Ela pode desenvolver aquela sua gestão no olhar um pouco mais aguçado que, muitas vezes, nós homens não conseguimos. Que os homens não têm, né? Que os homens não têm. Então, você esteve lá fazendo esse trabalho no início de novembro, para poder fazer esse levantamento aqui dos dados que a gente está trazendo hoje. Como é que você sente o eleitor de Parintins? Você vai ter um ar do trabalho, porque, como são municípios, vai ter que trabalhar todos os municípios também, para poder trazer aqui os candidatos e os pretensos candidatos à gestão municipal, à gestão executiva municipal. Você ainda vê esse anseio? A gente já conversou um pouquinho, mas eu queria que você se aprofundasse mais nesse assunto. Você ainda vê esse anseio pela mudança? Em pessoas que estão no poder candidatos à reeleição? Sim. A gente pode ver que houve uma mudança em relação à expectativa do eleitor. Isso já está sendo confirmado em números de pesquisas do nosso Instituto. Na eleição passada, dois sentimentos foram pilares no coração do eleitor para escolher seu candidato. Foi o sentimento da busca pelo novo e o segundo pilar foi a rejeição à classe política. Hoje, a busca pelo novo decaiu um pouco, mas a rejeição à classe política está muito forte. É um eleitor muito bem formado. Hoje, o eleitor em Manaus, nos municípios do Amazonas, sabe em tempo real como os deputados estão votando, como o presidente está se decidindo, como os senadores estão votando, o que o governador está fazendo e o prefeito da sua cidade. Então, ou seja, é um eleitor que está muito atento, discute política no seu dia a dia, principalmente nos espaços intrafamiliares e de convivência, e que com certeza vai avaliar com um pouco mais de critério do que avaliou na próxima eleição a sua escolha. Na última eleição, né? Do que avaliou na última eleição. Então, a gente pode ter muitas surpresas nas eleições municipais de 2020. Eu diria que a principal mudança será a renovação na Câmara Municipal de Manaus e principalmente nos prefeitos do município do interior do estado. São prefeitos muito mal avaliados e que provavelmente muitos deles, um grande percentual, será renovado no nosso estado. Vamos só terminar de olhar aqui, que eu pedi os dois primeiros colocados, que é o Frank B. Garcia e a Nega Lenkar. Nós mostramos os outros três e eu queria ir lá para o número de indecisos, porque eles decidem também. Os indecisos decidem as eleições, né? Mesmo sem querer decidir, eles decidem. Nós temos aqui 20,6% desses votos. Como é que fica esse daí? Nenhum desses. Votaria em nenhum desses e tem os 5% de indecisos. Dá tempo de convencer esse pessoal a votar? Isso. Nós temos aí 15,2% que responderam que não votariam nenhum desses, que estão dentro daquilo que eu falei, do sentimento de rejeição à classe política. E temos 5,4% que está olhando, está escolhendo, está decidindo e que com certeza fará muita diferença numa eleição, lá, por exemplo, no caso de Parintins, que ainda tem um outro dado importante. Por exemplo, nós temos o atual prefeito, o B. Garcia, com 29,1% e em segunda colocada Negra Lencar, com 19. Mas não podemos deixar de citar que temos outros candidatos também que representam a insatisfação com o atual prefeito. E que podem ter uma aliança no caso de um segundo turno. Isso. No caso de primeiro turno mesmo. Por exemplo, se se juntar 2, 3 candidaturas, aí fica muito difícil... Vai ficar difícil. O atual prefeito conseguir êxito. É, é que a gente conversou muito nas eleições para governo e a gente chamou muito a atenção de um dos candidatos, que é o homem da Kombi, que a gente chamou aqui trabalhando, que teve o trabalho ali do José Ricardo, que teve aquele trabalho de ir, de fazer a prestação de contas, de não abandonar aquele corpo a corpo com o eleitor. Qual é a característica que você vê nesse panorama aqui? Acho que quem muito faz isso também é a Negra Lencar lá em Parintins. A gente vê esse trabalho dela direto com a comunidade, com o eleitor lá em Parintins? Márcia, até alguns anos... Isso é um fator que pode ser preponderante para a decisão de uma eleição? Sim. Pesquisas qualitativas têm nos mostrado que o eleitor, há anos atrás, ele enxergava o político como uma figura muito distante. Ele olhava, ó, nossa, o prefeito. Ó, nossa, o vereador. Então, existia um distanciamento. Com essa nova dinâmica de comunicação com rede social, com esse comportamento da quebra do filtro, hoje o eleitor entende o vereador como alguém próximo, o prefeito como alguém próximo e mais ainda, alguém que está sendo responsável pelos acertos e os erros na administração pública. Então, ou seja, o político que transita bem perto da população, por exemplo, como o deputado federal José Ricardo, que anda nas combis, que está presente no terminal, muitas das vezes o eleitor não está entendendo tudo o que ele fala, mas ele está enxergando ele ali e ele está entendendo aquilo como uma preocupação do político em trazer sua aproximação até o povo, que é o caso, por exemplo, que podemos citar de Parintins. Se a vereadora Negra Alencar for alguém que estiver muito próximo do povo, ouvindo e brigando, tendo um entendimento direto do que a população está querendo, com certeza será uma candidata que poderá crescer em intenção de votos. Não só em Parintins, como qualquer outro político em outro município do estado do Amazonas que adotar a mesma postura. E a gente não pode esquecer da força das redes sociais, que foi praticamente por onde que hoje o presidente Jair Messias Bolsonaro fez toda a campanha dele, praticamente só com rede social, e hoje ele é... Claro que ele teve um fator contrário, que foi favorável, que foi a ameaça à vida dele, que fez com que muito comportamento de revolta dos eleitores, quando viu aquilo ali, não, que é isso, não pode matar um prefeito, isso é um atentado à democracia. Um prefeito que começou, um candidato que começou a incomodar e teve a vida dele ameaçada com a facada, que todos lembram, e que provavelmente pode ter colaborado muito para a eleição dele, porque a gente não pode aceitar que ninguém seja tirado de uma eleição desse jeito. Mas ele trabalhou muito fortemente nas eleições com as mídias sociais, então também é um ponto muito positivo, né, Eric? Positivo e necessário, porque hoje nós realizamos alguns estudos internos, e só para você ter uma ideia, Márcio, hoje 74% da população em Manaus acessa o Facebook, e acessam sites, portais, canais de TV através do Facebook. Escolha a notícia, né? E 86% da população afirmou que através de smartphone, ou seja, o celular está na mão de todo mundo. A comunicação está acessível. Vai dentro de uma casa, o pai tem celular, o filho tem celular, a mãe dá celular e está todo mundo conectado. Obrigada, Eric, por ter vindo aqui conversar conosco. Agora a gente vai se ver com mais frequência, né, porque está chegando a hora lá das eleições de 2020, a gente vai trazer para você mais informações, porque o telespectador do agora é um telespectador bem informado com a política. A gente precisa saber escolher bem os nossos governantes, para a gente não reclamar depois. Obrigada, Eric. Marcia, muito obrigado àqueles que estão assistindo. O Instituto Pontual sempre está na rua, prancheta na mão, pegando opinião, e através de estudos técnicos vamos, com certeza, conseguir prever o resultado das eleições. Como é que é? A Flávia está querendo botar o outro. Ah, eu entendi, tu falou de você, vai votar em quem? Eu falei, a Flávia está querendo botar o Eric numa saia curta. Não, numa calça curta, que o Eric está de calça curta, né? Não, ele vai voltar aqui para poder falar dos outros municípios. Obrigada, Eric. Obrigado, Márcia. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, são 12 horas e 26 minutos. Chegou a hora do Na Minha Casa agora, com o Emerson Santos, que está lá no Tancredo Neves. Vai, Emerson. É comigo a história é a seguinte. O Na Minha Casa agora está aqui no bairro Tancredo Neves, na rua Jabas Passarinho. Olha, você não tem ideia do que vai acontecer aqui, porque tem muitos prêmios, é claro, do Tupi Supermercados, e muita alegria para você, nosso telespectador. É por isso que a TV em Tempo tem essa missão de levar alegria e muita informação e muitos prêmios para você. Estamos ao vivo aqui, viu? E é o seguinte, do oferecimento de Tupi Supermercados, para você, é claro, aproveitar. Fica aí, cachorro. Cala a boca, cachorro. As grandes ofertas e promoções do Tupi Supermercados, na segunda e terça do Curumi. O Mingau Nutrilong, que está na tela, R$ 2,99, para você comprar e economizar. E tem mais, viu? O Italaquinho, R$ 0,65. É achocolatado, deliciosíssimo, geladinho, R$ 0,65. E o Leite Ninho, R$ 400,00, R$ 10,59. Essas ofertas e promoções, hoje, na segunda e terça-feira, do Curumi, no É Claro, no Tupi Supermercados, que fica na entrada do Fuxico. Tem estacionamento e todo dia tem uma oferta especial para você, nosso telespectador. Cadê, Catatão, meu sino? Está no ar. Olha, chegando, gente. Está no ar, senhoras e senhores. O Na Minha Casa. Agora, agradecendo a audiência de vocês, a participação também aqui da Rua Jabas Passarinho. Vem cá, Curumi. Vem cá, vem os Curumis. Vocês moram aqui mesmo? Qual é o teu nome? Miguel. E o teu? Cleito. Teu? Aline. Teu? Teus. E o de vocês aqui está só no jogo, né? Como é o teu nome? Esté. E o teu, mano? Pedro. Para um pouquinho aí de jogar. Como é teu nome? Pedro. Pedro, olha aí, ó. Está só no jogo. Deixa eu chegar aqui na casa de telespectadores, pessoas que assistem a programação da TV em tempo. É aqui nessa casa? É nessa casa aqui. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos chegando. Cadê o homem? Chama o homem. Eu vou entrar aqui na casa do nosso telespectador. E logo de cara nós temos o menu do dia. Deixa eu dar uma olhada. Me queimei. Pega uma coisa aqui para mim. Um pano. Pega um pano para mim, mulher. Temos um arrozinho. Tem um arrozinho aqui. E tem também, olha só, senhoras e senhores, o franguinho guisado. Esse está bom demais, hein? E também tem um arrozinho com colorau. Esse arroz é bacana. É delícia hoje. Eu vou já provar. Qual o seu nome? Jusinei. Seu Jusinei, você mora quanto tempo aqui no bar? 25 anos. 25 anos. Você tem quantos filhos? Eu? Quatro. Quatro filhos. Gosta da TV em tempo? Gosta. Gosta da Márcia? Gosta. Então pronto. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem, tchau. Ah, tá certo. Olha só, gente. A casa do nosso telespectador. Que assiste a programação da TV em tempo. E tem os curumins. Pode entrar, curumins. Pode entrar. As crianças, os curumins, as gurias. Todo mundo aqui. Família, é o seguinte. Valendo uma cesta. Catatau tá na área. Valendo uma cesta. do Tupi Supermercados. Eu estou procurando aqui nesta casa a prendedor de roupa. Pregador de roupa. Vai. Valendo. Valendo. Dole uma. Dole duas. Dole três. Isso aqui é. É pregador. É pregador? É isso mesmo? É. Ah, tá certo. Ganhou. Então manda um beijo por aqui. Eu quero mandar um beijo pra toda a minha família. Toda a tua família? Pelo menos dá o nome do teu pai e da tua mãe. Pronto. A minha mãe morreu. Vai fazer três anos agora. Maria Rosimeira Alves Pereira. Em memória. Meu pai José Pereira Leal. Pronto. Aqui vem arroz, vem feijão, vem açúcar, vem mulacha, vem o ranjo completo do Tupi Supermercado. Gostou? Gostei. Muito bom. Muito bom. É isso aí. Olha, senhoras e senhores, agora nós estamos com a Elane, que tem mais informações pra gente aqui no programa da comunidade. É contigo. É isso aí, Merson. Nós continuamos aqui no Nova Cidade, no bairro Nova Cidade, na rua 201. E pra falar de outros problemas, porque além da falta de asfalto, desses buracos aqui horríveis, que estão sendo, sabe o quê? Porque, olha só, esse buraco acontece aí, porque esse esgoto aqui que tá tampado, o pessoal colocou essa tábua de madeira aqui, pra evitar que o lixo entre. Então esse esgoto, ele transborda, e aí inunda tudo, e tem um esgoto que passa, esse esgoto exatamente, é esse aqui ó, que acabou, essa parte funda que você acabou de ver, é desse esgoto que tá resultando naquele buracão lá, porque transborda água, não tem pra onde ir, e já está ocasionando esses buracos. A gente tem um esgoto aqui, que a gente vai mostrar agora, que é um esgoto a céu aberto. Nessa rua, diversos crianças passam, inclusive mostra ali as crianças ali brincando. Ou seja, isso fica perigoso pra elas, né? Olha só o buraco que você vai acompanhar agora, aqui na rua 201, no bairro Nova Cidade. Vem pra cá, os moradores já estão aqui, porque querem reivindicar que a Secretaria responsável vinha tapar esse bueiro aqui. E o cheiro é horrível, é absurdo desse bueiro. Vem pra cá, câmera, vem pra cá, filma bem aqui no bueiro. O cheiro é absurdo, é horrível, só quem tá aqui consegue sentir, claro, né? Mas olha, é fezes, é um esgoto a céu aberto. Onde eu vou falar aqui com o Claudio, que é morador, Claudio, já foi reivindicado uma tampa pra esse bueiro, né? Você me falou. Já fui lá mais de dez vezes, lá na Seminf, já fiz essa reivindicação, eles me falaram em geral lá, seu Claudio, nós não temos ferro. Sim, e vai ficar assim à toa, aqui passa crianças diariamente, você tá vendo aqui, olha ali, as crianças vêm da escola, tanto vêm como vão. E isso tá assim à toa, querida. Eu não sei, mas já caiu carro aqui dentro. Caiu carro, já caiu carro, os carros dobraram, o carro vieram aqui, já caiu carro, caiu criança, caiu cachorro, animais. O ônibus caiu um dia desse, e o que aconteceu, isso foi um caminhão da Prefeitura Municipal de Manaus, o caminhão foi dar ré aqui e quebrou a tampa do bueiro. O caminhão da Prefeitura caiu aí também já. E o prefeito Arthur falou, ah, eu vou tapar todos os buracos. Não tapou, ele esqueceu desse aqui. Olha, a gente vai falar aqui com a dona Irene, dona Irene também é moradora aqui da rua, dona Irene, tá complicada aqui a situação, né? Tá complicada demais, porque aqui os esgotos, quando chove, quando chove, os esgotos aqui, eu me enrolei até pra explicar no início da matéria, mas é que esses buracos aqui são ocasionados por esses esgotos que transbordam. Transborda esses esgotos ali, ó. Eles transbordam aquele lá, que lá é o esgoto, aí eles transbordam quando pegar o inverno, aí só é feze aqui na rua. Alaga tudo? Alaga tudo. É feze. A água passa assim na frente da casa da Gleice aí, é dessa altura aqui. Arrastando tudo, acabando com tudo. É garrafa pet, é tudo quanto não presta, vende lá de cima pra cá. A gente fica naquele sufoco. Tem casa aí que alaga, eles perdem roupa, perdem tudo. Perdem até fogão, guarda-roupa, jogam tudo fora. Complicado, né, Dorene? Porque pra comprar tudo de novo fica difícil. Pra comprar tudo de novo fica difícil. Ou seja, gente, esses buracos aqui, como aquele lá que eu me atrapalhei pra falar, esse outro aqui, esse outro aqui, é resultado dos esgotos que transbordam e vão afundando a rua, né? A gente já mostrou a respeito do asfalto, que não tem asfalto, que o pessoal joga, os comunitários jogam cascalho aqui pra tampar os buracos, e agora esse esgoto a céu aberto, né? A gente vai mostrar de novo aqui, porque olha só o tamanho dele, não é um esgoto pequenininho qualquer não, né, Cláudia? Minha querida, isso aqui, olha aí, como você tá vendo, passa crianças, passa nós adultos também, é um perigo de uma pessoa se machucar feio aqui. E já faz tempo que a gente reivindica e não aconteceu nada, cara. E nós estamos mostrando aqui porque o programa dá a comunidade, vem pra comunidade, pra tentar solucionar os problemas, e a gente vai cobrar sim. Poxa, eu agradeço a vocês, a Márcia e a minha irmãzinha, que tá lembrada, né, Márcia? A gente já mostrou todas as situações aqui da Rua 201, do conjunto Nova Cidade, e a gente vai pra um breve intervalo, daqui a pouquinho o programa da comunidade volta com você.